Curda rapaziada Uma surpresa aí pra vocês Dizem que é mostrar Bigode em pardo Pra adquirir Pro canal aí, novo contratado do canal Pardinho aí galera Só aí galera, tá cantando aqui em casa Que o Cacaxe e o Trembala Tão mudando, mudando não Se não de repente tão calado, tão cantando não Só pardinho, tá disparado Tô cantando bastante pardinho Desse ano galera, eu comprei ele Espantadinho Tô filmando aqui Na sala mesmo de casa Que eu tô acordando muito tarde Tarde ainda, mas pra andar com Os passarinhos Olha aí ó, pardinho aí, é show Canta muito galera, só que era Me arisco ainda, sabe Tem que mexer com ele Mexer muito, andar com ele Levar pro mato Que é pelo acostumado Tá cantando mais dentro de casa E no lado de fora Não, pende no mato Pelas mais duas vezes Mas não canto não Começar a fazer vídeo pra vocês Canta bastante galera Tô com essa pardinho Tô com essa pardinho E pra promessa o próximo ano Se Deus quiser Tanto é todo originalzinho E fazer os manejo com ele Fazer os manejo Filmar pra vocês Mostrar pra vocês o passo a passo E como que ele vai ficar Essas coisas Tô correndo muito tarde Tô correndo depois das oito Nove horas Muito tarde Pra andar com um bigodinho Ainda certo não Se Deus acordar cedo Fazer um vídeozinho Pra vocês Dele top Chega comendo e cantando Cantando bastante Ele é bastante fogoso Quando os outros chamam Ele mete o rei Os outros estão calados Calados Só ele tá cantando aqui Quando os outros estavam cantando Ele cantava mais Que ele tá cantando agora E quando os outros cantavam Aí puxava eles Cantava mais nenhum rapaz Pois é galera O vídeo é esse Eu vou Procurar dar mais atenção Pro canal galera Que Eu fiz Tô vendo poucos vídeos A temporada acabou Eu tenho que Fazer mais vídeos Sobre muita coisa Sobre a temporada Porque a temporada É tudo mais E é isso galera O pardinho aí Mais um bigode aqui Pro plantel Cacacho Trembala Esse aí não tem Nenhuma ideia não Eu tava Tadinho faz tempo Pra me fazer Eu arrumei Agora falta um nome Pra ele Se tiver um nome legal De ideias Pode deixar aí nos comentários Então o nome dele Se eu ia mandar Fê a plaquinha Canta bastante Canta bastante Bigodinho Falta um nome Eu comandei Ele bastante Andar com ele Tá lá de fora Os cantos Pra acostumar Que deixando só dentro de casa Assim dentro de casa direto Ele vai acostumar Cantar só dentro de casa Não vai Cantar em outros lugares Só tem que andar Andar muito Pra ele ficar diferenciado Cantar em todo canto Todo jeito E é isso galera Obrigado aí pela atenção Tamo junto E Vou postar mais vídeo aí Mais ideias Pra me postar vídeo E tudo mais Tamo junto Tchau 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 Tchau